Onde está colocado o Auremir, Evandro, Everton Páscoa, afastada pelo Yuri, vai sobrando com o Chico, já abre espaço para a esquerda, aparece Diego, domina, soltou na frente, tenso, já lança a bola para o Chico, domina, tentou soltar na frente, aparece a defesa lá atrás, vai trabalhando, buscando a jogada com o Auremir. A bola trabalhada pelo Evandro, já abre espaço pela esquerda, Marcos Martins lançou, cortou e recuperou o Guarani com o Evandro, vai para o meio, lança, e olha, dia bom de sol, mas aquele momento de tempo feito o arremesso, é a bola com o Richarlison e vai tentando chegar, é um jogo nesse momento, viu Torres, estamos chegando aí, Paysandu, são os outros jogos com bola rolando, nesse momento. Esse é o Gilton, daí no meio, aparece para receber o Evandro, faz o giro, conduz a bola, passou na frente o Gilton, ele prefere no nozar, recuou buscando o Auremir, virou o jogo, onde está livre, livre o Leno, hein, recebeu, matou no peito, tem à frente ali o Kaique. A bola já contigo no Guarani, e a fauna. Aí o Diego, Eric Salles, vem cá na marcação, tenta a jogada, apareceu o Lennon, o Cará e o CRB, vem de um empate por um a um com o Juventude. Aí o Fomagas, encara a marcação do Auremir, tenta a jogada, recuou para o Diego, conduz ainda, soltou para o Chico, vem para para a grande área, o CRB chegando, para a suspensa com o Pini. Aí o Diego, já passou pelo Fomagas, conduz a bola, trabalha bem, hein. Vai dominando, vai trabalhando, vai tentando lançar na frente com o Ratinho, esse é o Tony, o Tony trabalha, faz o giro, tenta a finta, não consegue mais receber o Falta. Tchau.